Olá, hoje é terça-feira, 22 de janeiro. E está no ar o Conexão TV Unisinos. Início de ano e com ele vem a preocupação com o material escolar. No Conexão de hoje, saiba quais os cuidados que os pais devem ter na hora da compra. Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto, participe dessa conversa pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Conheça também os projetos de duas cidades aqui da região, que por meio de atividades esportivas, levam mais diversão e lazer para crianças e adolescentes no período das férias. O Conexão TV Unisinos está começando, fique com a gente. Dos mais variados estilos, preços e marcas, o material escolar mexe com a cabeça de muitos estudantes. E nessa época do ano, eles estão ansiosos para começar a preparar tudo para a volta às aulas. Realmente, Vanessa, mas quem deve ficar atento a isso são os pais, para não gastar mais do que o necessário e não entrar na onda dos filhos na hora da compra. Nessa época do ano, as livrarias das cidades começam a receber o público à procura de material escolar. Como de costume, o consumidor deve ficar atento a preços, opções e obrigatoriedades. Eliane, por exemplo, tem o hábito de realizar três pesquisas diferentes até comprar o material escolar do filho Guilherme, de 11 anos. Se fizer três pesquisas, geralmente, por exemplo, tu olhas ali, ah, uma cola aqui é tanto, tu vai na outra loja, tu vai pesquisar, tu economiza em torno de quase 90%. Outra forma de economizar é reutilizar o material que não foi danificado ou totalmente utilizado no ano anterior. E nesse ponto, Cristina, que é mãe de dois filhos e tem duas listas para comprar, nota a diferença. Sim, vê muita, porque daí uma tesoura que não precise comprar já faz diferença no material. Que nem agora, como eu vou ter duas listas, daí pesa bastante. Então, podendo tirar alguma coisa, daí já é melhor. A estudante Larisse também já tem essa consciência de reaproveitamento. Eu costumo usar. Se eu não usei muito aquele caderno, eu já arranco as folhas que eu usei e depois eu uso ano que vem. Se eu gosto, é porque geralmente eu gosto muito dos meus cadernos, né? Escolho uma coisa que eu posso usar ano que vem. Apesar disso, a estudante não costuma se prender muito aos preços dos produtos. Ao contrário da mãe, que não pesquisa apenas em lojas diferentes da cidade, mas sim em vários municípios. Com isso, ela diz que a economia gira em torno de 100 reais. Eu vou em Porto Alegre, vou em Novo Hamburgo, vou em várias lojas. Outra questão que gera discussão e opiniões diferentes entre os pais e até mesmo entre as escolas são as grandes listas de exigências que as instituições mandam, que incluem materiais de higiene pessoal em quantidades que muitas vezes não são utilizadas pelos alunos. Não compro porque eu já pesquisei, entro na internet e sei que é coisa da escola, o município paga. E já fiz, já comprei agora, não compro mais. Inclusive papel higiênico, sabonete, essas coisas, não, não compro. Eu já trouxe a lista já para comprar tudo, só que que nem folhas de ofício, caderno de desenho, a gente não manda no começo. Folhas de ofício eu vou mandando aos poucos. Primeiro eu mando 200, depois eu mando o resto durante o ano. Para quem quer economizar na hora de comprar o material escolar, a pesquisa de preço é muito importante. Em uma mesma loja, um caderno de 96 folhas pode custar de R$ 2,99 a R$ 16,90, dependendo da marca. Visando essa economia e conscientização por parte dos pais, a Secretaria de Garantias Individuais de São Leopoldo, juntamente com o PROCON, está desenvolvendo uma série de ações voltadas ao tema. Primeiramente, orientando o que é direito, o que é obrigação dos pais. Nós sabemos que o maior objetivo é conscientizar as pessoas de pesquisar preços antes de comprar. Isso aí é uma dica, sim, não comprem na primeira ou local, pesquisem preços, porque a gente tem visto que tem muita diferença de valores, de preços, de um comércio para o outro. Não deixar as compras para a última hora, pesquisar preços e educar os filhos mostrando o orçamento disponível para as compras desde cedo, estão entre as dicas passadas para os pais nessa época do ano. Sem deixar de lado o cuidado com o que é realmente necessário para o aluno. Obrigatoriedade são aqueles produtos de uso pessoal da criança, que ela vai usar o caderno, a lápis, a borracha, a canetinha, enfim, todas essas réguas. Agora, quando entra produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, isso não é obrigatoriedade dos pais comprarem. E uma orientação, uma dica que a gente dá, que eu acho que dá muito sucesso, o que dá, assim, bastante resultado, é os pais se reunirem e fazerem, assim, uma compra conjunta. Porque no momento que tu vai na loja, tu compra um certo valor, tu recebe, às vezes, um pequeno desconto. Agora, se um grupo maior se organizar e for lá, eles, se forem lá, eles vão conseguir, assim, ter um desconto maior. Ah, essas coisas? Como nós vimos na reportagem, as listas são enormes e os itens não param de crescer a cada ano. Mas o que as escolas podem ou não pedir na lista de material escolar afinal, Rodrigo? Para responder essas outras perguntas, nós recebemos aqui no estúdio do Conexão, Clóvis Ocada, que é fiscal do Procon de São Leopoldo, e Alexandre Schreiber, diretor pedagógico da escola Gustavo Schreiber, também aqui de São Leopoldo. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Clóvis, boa tarde. Clóvis, para a gente começar essa conversa, as reclamações chegam até o Procon em relação a esse assunto ou os pais acabam reclamando, como a gente viu na matéria, que tem que pesquisar, que os preços são abusivos mesmo, as próprias listas, mas não chegam a essa reclamação formal? Formal, as reclamações não chegam ao Procon. Elas chegam em forma de consultas por telefone, né? Mas não é uma demanda muito grande ainda a reclamação referente a listas de material escolar. Bom, o que a nossa repórter trouxe, Alexandre, é que as mães, os pais, enfim, eles têm muitas dúvidas a respeito de como é que essa lista é confeccionada, quer dizer, a partir de que necessidades a escola realmente elabora e coloca esses itens lá. Então, explica para a gente como é que a escola pensa nesse ponto. A nossa instituição, ela tem um projeto pedagógico. Em cima disso, nós temos objetivos semanais, mensais, trimestrais, para a busca do conhecimento científico e técnico para a criança. Aquele material que nós entendemos que será utilizado durante o ano, ele é solicitado. Caso, em papel, vamos dizer, em ofício, nós temos uma média solicitação de 100 folhas de ofício A4 por criança, caso sobre, a escola tem no final do ano sempre o cantinho de cada criança é ensacado e devolvido à família. O material é devolvido, então, sempre que ele sobra. Sim, o material, vamos dizer, que a gente usa coletivamente, mas a gente sabe qual é de cada criança, porque tem a sua divisão. Material pessoal, não, isso é da criança mesmo, né? Isso a gente vê que vai de cada escola. Eu lembro da minha época de estudante, de aluna, que minha mãe comprava alguns livros, alguns itens assim, e eu esperava o ano inteiro para ver, acabava não vendo, também não levava para casa quando terminava o ano, né? Quer dizer, Clóvis, então isso depende de escola para escola mesmo, e não tem como o PROCON também orientar nessa forma? É, conforme nós conversamos, até o Alexandre conversando em off aqui, né? Que a gente tem que observar a realidade realmente de cada escola mesmo, né? Que mesmo que existem as listas, né? A gente sempre orienta, assim, que a lista tem que ser coerente com a realidade de cada aluno, né? Com a realidade, o poder aquisitivo de cada aluno, isso tem que ser considerado no momento em que a escola exige uma lista ou pede uma lista de material escolar. E, Clóvis, quando a lista já está na mão dos pais, o que eles têm que atentar na hora de fazer as compras? A principal orientação que a gente passa do PROCON é sempre fazer muita pesquisa, porque pesquisa, se os pais poderem observar com pesquisa, a gente consegue verificar preços muito diferentes, assim, muito consideráveis, assim, para os pais que muitas vezes têm mais que um filho, né? Uma dica também importante seria sempre poder ver o reaproveitamento de materiais. Mas, muitas vezes, os pais têm mais que um filho, né? De repente, o material pode ser reutilizado, reaproveitado por outra criança. É uma forma de economizar. Daqui a pouquinho, até, a gente quer falar sobre isso, porque também tem as feiras que as escolas, às vezes, promovem. Mas a gente já entra nesse aspecto. Eu quero, antes, falar sobre essa questão, por exemplo, dos materiais de higiene, que a gente sabe que gera uma certa polêmica. Até na reportagem, a Eliane Fátima, ele comentou que ela não compra os itens de higiene. Quer dizer, Alexandre, na tua escola, se a criança não chega a entregar esse tipo de item, como é que vocês reagem? Passa a ser um problema da escola, né? A gente pede para a higiene pessoal. Pasta de dente, escova de dente, sabonete e a sua toalhinha. Outros, que podem ser usados coletivamente, isso a escola dá. Ou seja, papel higiênico, ou quer outro papel toalha, talvez, para lavar as novas. Tudo a escola fornece. E o que é, afinal, o dever da escola, Clóvis? Ele tem que oferecer esses produtos de higiene ou ele pode pedir esses específicos para uso próprio? Ele pode até sugerir. Ele não pode exigir o material de uso coletivo, materiais de higiene, limpeza, taxas para cobrir telefone, água, luz. Isso ele não pode exigir na lista ou exigir dos pais. Pode exigir, sim, materiais de uso exclusivo do aluno, né? O uso para o aluno, o uso individual do aluno. E como é que os pais podem identificar, por exemplo, que tem um exagero na lista? Por exemplo, a gente ficou sabendo de uma escola em Santa Maria que já indicou na lista um tablet, né? E a diretora confirma que não. O ensino agora está cada vez mais indo para essa questão de apropriar as tecnologias, ok, mas não é um objeto que a gente vai conseguir comprar a preço popular, né? Então, essa escola, ela tem o direito de exigir se o aluno, enfim, está numa região, enfim, que tem condições? É, é um item inusitado. Ainda para a nossa realidade, ainda é inusitado. Tanto chama a atenção que foi feita uma matéria em cima desse item, né? Que não é tão comum ainda nas listas de material escolar. Mas, quando for organizar uma lista de material escolar, sempre tem que se atentar, ser coerente com o poder aquisitivo do aluno, correto? O poder aquisitivo. Para não poder discriminar ele, de repente, às vezes, a pessoa mais carente, para não ver essa discriminação. Então, a palavra-chave seria coerência. Em tudo, verificar a coerência, se está de acordo com o poder aquisitivo. E, por exemplo, comentar isso com os pais, fazer uma reunião, isso também acontece na escola de vocês? Ou não chega a ter, eles terem esse acesso antes de receber a lista já pronta? É que a nossa lista, ela é formada, além daquele objetivo que a escola tem, dentro daquilo que os pais trazem durante o ano. Então, se você me disseres assim, você tem algum problema quanto à lista? Eu não tive problemas ainda. Alguns pais perguntam determinadas situações, não situações, determinados itens. Mas eu explico. Eu disse assim, eu não me referencia a outra escola, eu sempre vou partir para mim. Todos os pais que adentrarem a minha escola e quiserem falar com o diretor, todos eles serão atendidos e sempre foram atendidos. Claro que eu tenho que marcar horário para isso. E acabam entendendo também a necessidade desse item estar compondo a lista. Eu justifico, porque é o dinheiro dele, não é o meu dinheiro, é o dinheiro daquela pessoa. Então, antes dela gastar aquele dinheiro, se ela tem dúvida, realmente ela tem que procurar. Só para complementar quanto ao tablet, eu ganhei uma proposta de uma editora no ano passado, porque eu tenho hoje uma determinada editora com exclusividade dentro da escola. Mas uma outra me procurou para que o ensino médio fosse todo ele com tablet. O aluno pagaria um chip, que estariam todos os livros do primeiro ano do ensino médio adquirindo o chip, Não necessitaria dos livros, então. Seria só um chip. Mas ele receberia um tablet da editora. Isso seria deles. É, tem esses acordos que também acontecem, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, porque agora o Conexão faz um rápido intervalo, mas na volta, claro, a gente segue falando aí, né, Rodrigo, sobre o material escolar. E se você tem alguma dica, experiência ou dúvida sobre esse assunto, participe pelo facebook.com.br TV Unicina. Nós já voltamos.